Olá a todas e a todos, meu nome é Helena Santi, sou professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou membro do projeto Conectando Culturas e também sou tradutora. Hoje eu gostaria de apresentar para vocês esse livro, é uma coletânea de poemas da poeta italiana Patrizia Valduga, que organizei e traduzi junto com Agnes Guizzi da Universidade Federal de Santa Catarina. O título que a gente escolheu é um verso de Valduga e é Sabe Seduzir a Carne, a Palavra, e foi publicado em 2022 pelas edições Jabuticaba. Valduga ficou muito conhecida na Itália por ser uma poeta que retoma, recupera as formas tradicionais da poesia italiana, da tradição, então é o soneto, a balada, o madrigal e por aí vai. E também por usar sempre versos de medida fixa e com um esquema de rimas muito rígidos. Aliado a isso, Valduga cria um grande embate, usando um léssico erótico obsceno. E quais foram os principais desafios da nossa tradução? Primeiramente, a necessidade de manter sempre essa métrica tão rígida. E aliado a isso, a gente precisava escolher cuidadosamente o léssico para poder criar esse embate, esse jogo entre sacro e profano. E ao mesmo tempo, criar poemas, recriar poemas que pudessem ser legíveis para o público leitor brasileiro, que não ficassem artificiais demais. O poema que escolhi hoje para vocês, traz um interessante jogo entre som e semântica. Então, Valduga escolhe um campo semântico muito preciso e potencializa esse efeito a partir da repetição de sons. Vou ler para vocês. Então, a gente percebe que os sonemas V e F potencializam a força desse volere, desse haver volha. No português, teria sido praticamente impossível para a gente conseguir manter os mesmos fonemas e recriar o mesmo jogo entre sons e significado. A partir disso, a gente escolheu, então, recriar esse poema a partir de um jogo sonoro e semântico um pouco diferente. Aqui está a nossa tradução. Eu vou fazer de conta que não quero, para que a força me faça querer. Quero que tu queiras, o meu não quero, que é esta a franqueza do meu prazer. Ou seja, a gente escolheu sons diferentes, a gente tentou se manter dentro do mesmo campo semântico, mas exploramos outras possibilidades que o português brasileiro nos oferecia, criando outros jogos de palavras, mas que, de novo, pudesse manter essa força dessa conjunção entre som, entre forma métrica rígida e rimas, e entre as escolhas semânticas. Muito obrigada e fica aqui o convite para conhecer a obra de Patrícia Valduga.